Oi, gente! Tô de volta e com dicas topíssimas de economia. E por falar nisso, a minha lista de planos pra 2022 já tá bem grandinha, viu? E a sua? Ah, quem não, né? Mas, pra chegar lá, é preciso planejar e economizar. Então aproveita o descontão de 10% à vista no PTU. É um super desconto. Já ouviu falar que quem planeja tem? Mas é só até 25 de fevereiro. Aproveita! Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fazer mais, fazer bem.